Ó, e tem making of numa vibe assim, paródia da campanha da Ásia pro lançamento do Ava UH6 aqui no Brasil. Bora dar o rec? O brasileiro vê que tem uma revolução acontecendo no mundo inteiro em eletrificação e que o Brasil tá ficando pra trás. É muito restrito só nas marcas premium até então. Então a marca veio pro Brasil com o conceito querendo trazer uma nova energia pro público brasileiro. Então a decisão da GWM de entrar no Brasil é com o primeiro modelo, o Ava UH6. Aliás, toda a linha de produto da Ava é 100% de SUVs eletrificados, que a gente fala, né, híbridos ou elétricos. Se fosse contar todos os benefícios que o Ava UH6 tem, diferenciais e coisas que a gente tá trazendo pro Brasil versus concorrentes, acho que a gente ia passar um... acho que o programa inteiro falando disso. Você vê as pesquisas, conversa com o consumidor, todo mundo quer ter o próximo carro que quer que esteja híbrido. Mas alguns já tiveram experiência, os próprios carros premium que estão aí no mercado, o plugin híbrido, que são baterias pequenas pra até 50km. A diferença é que nós estamos trazendo um produto com bateria grande pra 170km no modo elétrico. É mais do que o triplo do que a categoria. Então você consegue fazer uma viagem sem precisar parar pra carregar a bateria. Mas o Ava UH6 não é só isso, né, ele tem muito mais coisa. Falando de tecnologia, a gente tem um RedUp Display, por exemplo. Ele é como se fosse um painel do carro no vidro, que você consegue ver a velocidade, a placa da velocidade da via que você estiver dirigindo. No painel do carro, ele mostra os carros que estão à frente de você, ele mede a distância do carro. E tudo isso associado a um recheio de muita conectividade e também de direção semi-autônoma, que traz muito mais segurança pra dirigir o carro. Eu posso dizer que ele não é só um rostinho bonito, ele tem muito conteúdo que a gente vai aprendendo durante o uso e cada dia que passa a gente se surpreende com quanta coisa a gente oferece pro consumidor nesses pilares que eu comentei com vocês. Como é que a gente conta uma história de um feature único, uma vantagem do produto, de uma forma inovadora, de uma forma diferente e leve. Então a gente achou a paródia, na verdade a Ásia trouxe essa ideia da paródia, usando uma baita referência do passado da década de 90. O intuito ali era demonstrar que você tinha que sempre parar um pouquinho, esperar porque a viagem não era feita de uma vez só. E isso é uma forma que representa, né? Quando você anda um pouco e tem que fazer alguma coisa, tem que interromper aquilo que você estava fazendo que era legal, que era dirigir no caso. Pra explicar, 170 no modo elétrico, mais 800 no modo combustão, pegamos uma coisa popular, uma coisa divertida, pra marcar e ficar de fácil de gestão pra todos os públicos. Então é uma brincadeira, é muito nos canais que a gente pode fazer, tipo o TikTok, os canais que a gente consegue falar com humor e com música, que o brasileiro adora também. Então nada é melhor que o TikTok pra você adequar o mail à mensagem, e você fazer essa conjunção de maneira auto-explicativa. Com esse filme paródia a gente pretende dar um alcance à entrada da GWM no Brasil, né? Então a gente foi buscar o canal certo pra ele viver, pra ele também ter pernas longas e conseguir o maior alcance possível. Então a gente vai além dos assets comuns de campanha pra começar a conversar com outros canais. Muito focado nos canais digitais, muito focado na comunidade, que a gente vem criando com o Ravo H6, dentro do nosso aplicativo e mais GWM. Então a gente quer criar um conceito de campanha Conectar 360. E essa agência capturou essa ideia, por isso que a Asia é nossa parceira. A Asia montou esse brand junto conosco. Ele foi feito pra digital e foi feito pra contar uma história de uma forma simples e bacana e divertida. Viva a real experiência de dirigir um carro eletrificado sem a limitação da bateria. Ravo H6, o único híbrido com até 170 quilômetros de autonomia no modo elétrico. E quanto você quiser no combustível. Agora todo mundo! GWM. Hello Tomorrow.